Três vezes ao ano, o Conselho Nacional de Justiça promove a Semana de Justiça pela Paz em Casa em todo o Brasil. O objetivo é promover audiências de processos de violência contra a mulher. No Piauí, mais de 500 casos devem ser julgados até o final desta semana. Esse mês de março, que vai ser a 16ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é realizada em todo o Brasil, aqui na comarca de Picos, junto à Quarta Vara Criminal, serão realizadas, tanto pelo juiz titular como pelo auxiliar, ao todo 26 audiências. Todas essas pastas cor-de-rosa correspondem a casos de violência contra a mulher na região de Picos. O foco nesse tipo de caso na Semana da Justiça pela Paz em Casa se dá devido à grande demanda de processos nesse âmbito. Dos 2.585 processos existentes na Quarta Vara da comarca de Picos, 419 são de violência contra a mulher, incluindo ações por agressão e feminicídio. Esse número representa quase 15% da totalidade dos processos. Estima-se que mais de 20 audiências sejam realizadas em Picos. Em períodos fora da Semana de Justiça pela Paz em Casa, o número cai para 8, tendo em vista que outros tipos de processo também pertencem à Quarta Vara. Inclusive, até também de ato infracional cometido por adolescentes. O projeto Justiça pela Paz em Casa foi iniciado em março de 2015. As semanas de audiência costumam acontecer em datas que relembram a importância do combate à violência contra a mulher. E sempre voltado para uma data referente à mulher. Em março, vinculada ao Dia Internacional da Mulher. Em agosto, o aniversário da Lei Maria da Penha, que foi promulgado em agosto. E em novembro, que é o Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. Então, são três semanas ao ano.